No Parque Antártica, o Palmeiras recebeu o Internacional que saiu na frente. O passe é de Leandro e Caico enche o pé para fazer Inter 1 a 0. O empate do Palmeiras. Zinho toca para Antônio Carlos que levanta e Rivaldo faz de cabeça. Final 1 para o Palmeiras, 1 para o Palmeiras.